A CIDADE NO BRASIL 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 Mas Jesus transforma a Palinia, ressuscita a Palinia, mas morre aqui. Então, isso é um estágio todo. Isso é garantia, isso é consolação, isso é morre aqui. Agora, o que é que está refletindo com a Palinia? É que Jesus tem esse garante concreto com a Palinia? Jesus tem essa fonte de consolação com a Palinia? Ele lê o tempo quaresma, ele lê o envio de Jesus. Jesus teve essa nova esperança, que a Palinia divina, a providência, o poder divino, ele transforma a Palinia. Deus tem o poder para transformar a Palinia em qualquer situação. Então, ele tem que sair com a convicção. Por exemplo. Mas é uma economia. São um familiar. São um relacionamento. São um política. São uma cultura. Então, se você tiver isso, você pode não entender mais propriamente o povo, onde 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 o povo. Mas isso tem que dizer que Jesus é como Lázaro, não tem que se tornar a arte. Só de contextualizar isso para você ver. Jesus é como esse, é como se lhe quer dizer, não tem que dizer que nós temos oaszismo político, é o nosso país. Se você quer dizer que nós temos o nosso relacionamento, Então, a gente tem que fazer uma relação. A gente tem que fazer uma estratégia para que a gente tenha um ojo, ou uma maneira que a gente tenha uma estratégia. A gente tem que fazer uma estratégia. A gente tem que fazer uma estratégia, e a gente tem que fazer uma estratégia. Então, eu vou falar. Quando a gente fala em Morisias, depois de celebrar a Semana Santa, a Líder Domingo de Ressoura, a domingo de 26, a gente tem que fazer uma early warming. A gente tem que fazer uma chamada de Jesus, a despreza 미çamento da relation. Se você veja, assim, que garante isso mesmo. Se você veja, então, a gente powiné ser consolado. Que senteias morrendo, sentimento de tristeza, sentimento de dúvida, sentimento de preocupação, que crateira a morte, que ciesa a mente. A gente tem que fazer uma diferença, pois a gente compreendo com essa fonte para ele 주세요, e tambémcountando com uma década deissas do deserto, vida nova. Quando Jesus tem que tornar uma vida nova, as pessoas vão atingir para as pessoas que têm um problema. Jesus tem que nos apetar. Jesus tem que nos apetar. para as pessoas que tem que nos apetar. Ele tem que estar com a economia, ele tem que estar em situação política, ele tem que se desconfiar a mal. Ele tem que se apetar na sociedade quando a sociedade ali tem coisas estancadas. Ele tem que levar, ele tem que ter respeito à lei, ele tem que atravessar a barra, ele tem que parar para a carreter , ele tem que tocar música no guran. A cidade dele está em uma cidade em uma cidade, ele tem que ter um lugar em uma pequena cidade, Então, a gente tem que ver a nossa orientação. A situação é que a gente sabe, não é? Hoje Jesus falou isso. Há esperança para Jesus. O poder divino transforma qualquer situação. Não transforma a dúvida. Não transforma a certeza. Não transforma a escuridão. Não transforma as orientações. Não transforma a orientação. Não transforma a preocupação. Não transforma a nossa vida. E a gente sente que está isolado e marginalizado. Então, a gente tem que falar com a gente. Então, a gente tem que falar com a gente. E a gente tem que falar com a gente. E a gente tem que falar com a gente. A esperança para o poder divino Cristo. Desejo a gente uma boa celebração dominical. Sejam louvados, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.